ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Sem pistas, polícia ainda não tem informações que levem a assaltantes de agência bancária na zona oeste da capital. Sem explicação, dois detentos transferidos de Parintins para Manaus são mortos no Instituto Penal Antônio Trindade. Paralisação, trabalhadores terceirizados da Petrobras protestam contra atraso de pagamento de salário e abastecimento de postos de combustíveis fica prejudicado. Primeiro do Norte, Manaus realiza primeiro casamento coletivo de casais homoafetivos da região. Futebol, hoje tem Vasco e Oeste pela 23ª rodada do Brasileiro da Série B. O jogo é na Arena da Amazônia. Educação, o trabalho de professores para melhorar os índices da educação pública no Amazonas tem reflexos positivos no IDEB. Obrigado pela audiência, já estamos no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia ainda procura pela quadrilha que assaltou uma agência bancária ontem à tarde na Compensa, zona oeste da capital. Hoje pela manhã, estilhaços ainda estavam no chão. A agência não abriu para atendimento aos clientes. Funcionários do banco e algumas testemunhas já prestaram depoimento. Segundo a polícia, pelo menos seis homens estão envolvidos no assalto. A quadrilha vestia roupas similares às fardas do Exército. Todos os bandidos estavam encapuzados e com metralhadoras. Uma marreta foi usada para quebrar as vidraças da agência. Funcionários e clientes foram rendidos. Na hora que estavam tirando de lá, a bala caiu bem aqui, aí me da loja me chamaram e eu fiquei aí com eles. Toda a ação durou apenas dez minutos. Os assaltantes usaram dois ônibus para bloquear a avenida. Um deles ficou atravessado nessa esquina, o outro logo depois da agência. O quarteirão foi fechado para facilitar a fuga. Fecharam ali e ali. Ninguém passava? Não, ninguém passava. Os ônibus que aparecem nessas fotos são de uma empresa particular e foram fretados pelos assaltantes, segundo a polícia. Fretaram por telefone, não houve um contato pessoal. Fretaram por telefone, marcaram o local para onde os ônibus deveriam ir, que seria para um suposto funeral. Chegando lá, os motores foram rendidos e a partir daí, os bandidos assumiram a direção dos ônibus e foram para o local do crime e fecharam as duas vias e praticaram o roubo. A agência fica na Avenida Brasil, a principal via da Compensa, zona oeste da cidade. A gerência do banco ainda não divulgou o valor em dinheiro levado pelos assaltantes. Dois detentos do IPAT, que fica na BR-174 aqui em Manaus, foram mortos. Eles eram de Parintins e tinham sido transferidos para a capital depois da rebelião no presídio do município no começo do mês. José Fran Cardoso de Souza, o Chapolin e socorro Ronaldo dos Santos Souza, o Ronaldinho, eram primos. Chapolin e Ronaldinho eram considerados pela polícia de Parintins presos de alta perigulosidade e foram transferidos para Manaus no último dia 2 de setembro, depois de terem participado de uma rebelião na unidade prisional de Parintins. José Fran Cardoso de Souza, o Chapolin, foi apontado pelos presos como o pivô da rebelião sangrenta que aconteceu aqui em Parintins no dia 1º de setembro. Segundo os presos, ele teria assediado a mulher de um dos detentos, que também cumpre pena aqui na unidade prisional de Parintins. A mãe de Chapolin, José Leide Conceição Cardoso, negou que o filho tivesse assediado a mulher de outro presidiário. Ela contou como o Chapolin foi morto. Ele foi para o banho de sol, mandaram tirar ele para o banho de sol. Quando nós chegamos lá embaixo, estava tendo um atrito com os presos lá dentro, que um dos presos que estavam lá reconheceu o Ronaldo. Que tinha matado o irmão do cara lá dentro, né? Esse preso de Manaus reconheceu o Ronaldinho, que havia morto. Outro irmão dele, é. Aí ele pegou e foi para cima dele, né? Parece que ele já estava com tensão, ou ele já sabia que ele estava lá. Aí ele foi para cima dele, onde foi que o Ronaldo correu para se atracar com o meu filho, né? Que ia passando. No que ele ia passando, aí foi que ele acertou a pecherada do meu filho. A família de Chapolin disse que o mesmo estava jurado de morte. A unidade prisional de Parintins havia informado que o mesmo seria transferido para Itacoatiara e não para Manaus. A Sejus informou que vai abrir uma sindicância para apurar as causas das mortes e que o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Veja daqui a pouco o protesto de trabalhadores terceirizados da Petrobras. Eles pedem o pagamento de salários atrasados. Música Música Legenda Adriana Zanotto